Oi, tudo é bom? Ha ha ha, um garipinho Gente, vocês não tem noção da trabalheira que este vídeo está dando Valorizei pelo amor de seu Jesus Tem que ir Oi pessoas lindas e maravilhosas Meu nome é Flávia Santos e sejam bem-vindos ao Erros de Gravação Parte 27 se eu não me engano Então se você está a fim de rir mais um cadim Senta aí, pega a pipoca e vem comigo rir das minhas cagadinhas por aqui E ó, não esquece de curtir o vídeo não hein, estou de olho Beijo 3, 2, 1 e... Chovia? Quem vê se choveia é rapidinho né, mas para quem está gravando Ainda não é sozinha Levanta assim Levanta, apague as mãos Mas já vou Pega o casaco Bota o casaco Tira o casaco Coloca no chão Apanha o casaco Pendura Pega o casaco 1, 2, 3 e... Take 1 Take 1 Oi Oi Tudo bom? Oi Tudo bom? E... Jóia? Tudo bom? Ai, as duas zé Então Vamos lá, né? Esqueci de um clipe Espera Hello It's me Verre aí Olha eu fazendo um merda aqui Olha eu fazendo um merda Bem melhor Boa Oi pessoal Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos... Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos... Se você tá a fim de descobrir as cores que os olhos não conseguem ver, se você tá a fim de descobrir, se você tá a fim de descobrir hoje as cores que os olhos não conseguem ver utilizando a luz negra, se você tá a fim de descobrir, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Quem foi o inventor do avião? Santos Dumont? Ahem! De novo! Santos Dumont ou Os Irmãos Wright? Essa é uma das polêmicas que mais permeiam... Será Santos Dumont ou Os Irmãos Wright? Essa é uma das polma... Mais uma vez. Porém, apesar de... Mais uma vez. Porém, apesar de revolucionar essa ideia... Invenção. Não, vamos de novo. Essa invenção tinha algumas limitações e que difer... Opa! Não, desculpa. Ficam bem enrugadinhas quando a gente fica... Desculpa. Ficam bem enrugadinhas quando nós ficamos... E esse fenômeno é conhecido... E esse fenômeno é conhecido... E aí? E aqui eu... E aqui eu tenho o arroz, o lavar roupas pra... Acaba esquentando o objeto... E a... Segue o pai. E o restante da luz? Já o restante da luz, ele é... Quando nós expomos algum... Algumas coisas podem acontecer. E nesse caso... A voz já tá indo pro... Alebaixo. Tá bom. Não quero enrolar muito. Não, ok. Quanto mais a gente mexe, mais... Quanto mais mexe, mais a bosta é feita. Não é isso que você tá pensando, tá? Na verdade... Três, dois... Ai, Jesus, dá paciência. Na parte final, cara. Que batalha. Isso tá fechado, né? Porque a habilidade pra eu ter uns jogadores que me deixam derramar é alta. Derramou seu suco. Cetícia. Gravando já. Sua orelha é muito bonita. Obrigada. Eu vou deixar aqui na descrição o site. E se você quer tentar ir na sua casa, eu vou deixar aqui no... No link, na descrição do site. Eu vou deixar. Vou deixar aqui na descrição. Vou deixar aqui na descrição o link do site. Show? Mas é legal ressal... Ah, gente, o que é isso? Oi, irmão. Vigia aí, né, cara? É, o que é isso? Chorrão, hein? É ele mesmo. Fala, irmão. Bota esse cachorro pra dentro. Uma grande família, assim, vira zorra total quando rola um ano, aí... Saiu até no Jornal, não sei o que. Ai. Ai, pera de novo, Serena, perver. Seca, pera de novo, planeta. Dá pra ver isso? Eu sou uma lá da casa. Ô, meu filho. Não é o Duque, não é o Duque. É, é um outro que eu nem sei o nome. É fantástico ver o panzão, os olhos e os dias juntos na caldeira, ó. Até vestiu já até altas horas, eu podia notar. E lembrei que o Globo Esforço é espetacular. Você acha que foi bom? Grave junto. Gente. TANAN! Não quero botar minha cara, não. Mas chega de conversa, o Duque. Mas chega de conversa e bora conhecer Incríveis desse filme. Já acabou. Mais incríveis desse filme. As Montanhas Aleluia. Lambolé aqui no final, mas... Não, mana, vai ficar assim. Bora. Bora. Eles sentem as suas botas deslizando... E eles ainda... E eles são ainda mais prejudigados... Eu não vou voltar pra falar isso, não. Tô agarrando. Fechou? Não. Que agudo, né? É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse filme. Desse vídeo. É isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo pra ajudar na divulgação do canal, hein. E... É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, eu fiz um outro vídeo onde eu te conto por que é que nós tomamos choque. Vai contar... Conta aqui nos comentários como é que foi essa experiência, viu? E ó, se você tá afim de rever... Muito obrigada. Um beijo e... Fui. Obrigada, senhor. Pelo teu amor. Como é bom viver mulheres. Acabei. 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 Acabei.